Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Na aula passada a gente falou bastante sobre a divisão de sílabas, sobre o número de sílabas, quer dizer, o número de sons que cada palavra emite ao ser pronunciado, não é isso? Então, e aí a gente viu que quando tem uma sílaba é monossílaba, mono. Quando tem duas sílabas eu digo de sílaba, que vem de dois, né? De, de dois. Quando eu tenho três sílabas, então eu tenho trisílabas. E quando eu tenho uma palavra com quatro sílabas ou mais de quatro, quer dizer, é uma palavra com muitas sílabas, eu chamo de policílaba, certo? Nós falamos bastante sobre isso e vocês tinham uma tarefa de casa que era do livro. Vamos lá para o livro para a gente ver se deu tudo certo? Podemos ir lá? Então, vamos lá. Deixa eu ir aqui e vocês vão aí. Então, vocês tinham essa atividade aqui no livro, né? Que vocês tinham que dizer quantos números, quantas sílabas tinha cada palavra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir rapidamente para poder avançar, tá certo? Então, olha lá. Bexiga. Bexiga. Quantas sílabas tem? Três. Veja, não era para vocês classificarem. Era só para separar e dizer quantas sílabas tinha, né? Então, vamos lá. Bexiga. Bexiga. Quantas sílabas? Três sílabas. Doce. Olha lá. Doce. Duas sílabas. Ivonete. É um nome, né? I-vo-né-te. Quantas sílabas tem, Ivonete? Quatro. Sol. E sol? Olha lá. Sol. Quantas sílabas? Uma. Sorvete. Vamos lá, pessoal. Sorvete. Quantas tem? Três. Abacaxi, pessoal. A-ba-ca-xi. Quatro. Música. Olha lá. Música. Quantas tem? Três. Exército. Olha lá. E-zer-ci-to. Uma, duas, três, quatro sílabas. Luz. Luz, gente. Luz igual sol, né? Luz. Uma só. E café? Ca-fé. Quantas sílabas? Duas. Então, vamos ver se vocês lembram os nomes da classificação das sílabas? Quando eu tenho... Vamos lá, gente. Vamos treinar para a gente não esquecer. Se eu tenho três, eu tenho... Trisílaba. Ah, a professora mais não dizia que era para fazer isso no exercício. E não é mesmo. A gente está só treinando. Porque é importantíssimo a gente conhecer o nome certo da classificação. Tá certo? Tá certo? Duas sílabas. De sílaba. Quatro sílabas. Ou mais de quatro. Polisílaba. Uma sílaba só. Monossílaba. Três. Trisílaba. Vamos lá, hein, gente? Repete aí em casa para não esquecer. Tá certo? Eu não estou ouvindo vocês, mas eu tenho certeza certeza que vocês devem estar... Estou repetindo tudo o que a professora fala. Quatro sílabas. Polisílaba. Três sílabas. Trisílaba. Quatro sílabas. Polisílaba. Uma sílaba mesmo. Monossílaba. E duas sílabas. De sílaba. Muito bem. Isso aqui é só para a gente treinar os nomes. Tá certo? No número dois, nós tínhamos que... Olha lá. Descubra cinco palavras que estão no diagrama e depois escrevam cada uma no quadro correto, separando pelo número de sílabas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou formar o quadro. Eu vou escrever cada palavra de uma cor. Quando for uma sílaba de uma cor, quando for duas de outra cor. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Olha lá. Vou usar o azul para uma, vermelho para dois, né? Vamos lá. Então, na primeira linha. Tem alguma palavra aqui? Tenho, né? A palavra amarelo. Amarelo. Quantas sílabas tem? Quatro, né? Opa. A-ma-re-lo. Tem quatro. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha, eu vou ter duas palavras. Eu vou ter a palavrinha a mão, que só tem uma sílaba, né? E vou ter a palavrinha galo. Olha lá. Galo, que tem duas sílabas. Igual a duas. Na terceira linha, eu vou ter a palavra caneta, que tem três sílabas. Então, vamos lá. Caneta, que tem três. E na última, eu vou ter uma palavra bem grande, que é a palavra aniversário. Olha lá. Aniversário. Olha que palavra grande. uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. Então, ela é polissílaba, né? E aí, vocês tinham que escrever lá. Que palavras vocês iam colocar? Então, vamos lá. Na tabela de uma sílaba só, que palavras vocês vão escrever escrever de uma sílaba? Mão. Na que tem duas sílabas? Galo. Na que tem três sílabas? Caneta. E na que tem quatro ou mais de quatro? O que vocês vão escrever? Amarelo. Aniversário. Certo, pessoal? E aí, seguindo, a gente tinha lá as palavrinhas que vocês tinham que encontrar, só que agora era com sílabas, né? Que palavras a gente encontrou, então? Vamos lá. Aqui na primeira linha, eu tenho a palavra carroça. Então, circula lá a palavra carroça. Na segunda linha, não tenho ninguém. Na terceira linha, eu tenho a palavra batata. Olha lá, então, carroça na primeira, batata na terceira linha. Na quarta linha, eu não tenho ninguém. E na quinta linha, eu tenho a palavra escola. Então, vejam só, nas linhas, né? Então, nas linhas, eu tenho carroça, batata e escola. Agora, vamos ver nas colunas, né? Na primeira coluna, não tenho. Na segunda, também não tenho. Nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta. Mas, na sétima, eu tenho, olha lá, ó. O sol, né? O sol tá na sétima coluna, né? E na primeira linha. E depois, eu tenho aqui, ó. Piquenique. Piquenique. Ai, que delícia fazer piquenique, né? Quando tudo isso passar, a gente vai poder fazer vários piqueniques, né? Reunir todo mundo, fazer um grande piquenique. E na última coluna, eu tenho a palavra gato, que é uma palavra de sílaba composta de apenas duas sílabas. Certo, pessoal? Então, a gente vai chegar aqui na aula de hoje, que vai falar de novo, vai continuar falando sobre separação de sílabas, né? E aí, eu tenho lá. Você já percebeu que nem sempre conseguimos escrever palavras inteiras na mesma linha? Sempre que isso acontece, precisamos utilizar um sinal chamado hífen, para separar as palavras em duas partes. Então, assim, professora, por que a gente fica dividindo em sílaba e dividindo em sílaba e dividindo em sílaba? Para a gente descobrir como é que faz essa divisão correta, porque, às vezes, eu tô escrevendo lá no meu caderno e a minha linha acaba, mas a palavra não acabou ainda. Eu preciso separar a palavra, deixar uma parte na linha de cima e a outra parte vai lá para a linha de baixo. E aí, eu posso separar ela em qualquer lugar? Não. Eu tenho que separar ela no corte do som correto. que nem, vou dar um exemplo aqui, que nem a palavra caneta, né? Então, eu tô escrevendo aqui caneta, af, só cabe o ca. Não, professora, ainda cabe o n aqui, mas eu digo caneta ou eu digo caneta? Lembra que o que eu tô separando é o som, né? Então, eu digo caneta, porque se eu colocar um n aqui, né? Vai ficar can e eta. Eu digo isso caneta ou eu digo caneta? Eu digo caneta. Então, o n não vai poder ficar aqui. O n vai ter que tá lá na linha de baixo, né? Com o e e o t e o a. Caneta. Não é isso? Aqui, né? A minha linha. Certo? Ah, professora, mas, por exemplo, eu tô escrevendo e coube ca e coube o ne. E aí, eu faço o quê? Coloco o tá lá embaixo. Caneta. Entenderam? É por isso que a gente fica fazendo divisão de sílabas, né? Pra gente entender como é que eu faço quando ela não couber na minha linha. Onde é que eu posso separar e onde é que eu não posso separar? Porque eu tô separando o som. Lembrem-se disso. Eu tô separando o som, a pronúncia daquela palavra. E aí, o nosso texto aqui, o nosso livro, ele diz o seguinte. Tem um texto aqui da Mariana, ou melhor, um bilhete, né? Da Luísa pra Mariana. Então, diz assim, Mariana, sábado, dia 25 de outubro. Tá vendo? Outubro não coube lá. Então, ela pôs um hífen e colocou o brô lá embaixo. Outubro. Farei minha festinha de aniversário. Nossa, professora, mas tem um espação aqui. Eu dava pra eu pôr pelo menos mais o T ali. Mas eu digo festinha ou eu digo festinha? Eu digo festinha. Então, eu não posso colocar o T aqui e deixar o I lá sozinho, na linha de baixo. Não é verdade? Então, ela coloca lá. Conto com você, beijos, Luísa. Então, é pra isso que serve a separação de sílabas. Aqui tem um exemplo bem importante. Quando a minha palavra não cabe inteira na linha, eu preciso separá-la. Não dá pra separar em qualquer lugar. Tem que separar no som correto, né? Então, vamos lá. Para a casa, então, vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão fazer o exercício número 1, né? Que diz o seguinte. Olha lá. Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui. Lá. Você deve estar se perguntando como saber se essas palavras foram separadas corretamente. De modo geral, separamos as palavras de acordo com a pronúncia de cada sílaba, né? Então, de acordo com cada sílaba, a gente separa. Assim, as palavras outubro e festinha foram separadas seguindo essa regra. Ou seja, como pronunciamos as suas sílabas. Quer dizer, como é que nós pronunciamos o som. Dizemos outubro e separamos. Outubro. Dizemos festinha e separamos festinha. Então, leia as palavras a seguir e separe corretamente as sílabas. Então, essas palavras que vocês têm aqui, essa vai ser a tarefa de casa. Vocês vão fazer a separação em sílabas delas. Todo mundo já tá craque na separação de sílabas. Não esquece, pessoal. Sílaba é som. Qual é o som que eu pronuncio, né? Quais são os sons que eu pronuncio pra formar essa palavra. Tá certo, pessoal? Então, quero ver vocês fazerem bem direitinho essa tarefa. E a gente se encontra na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.